Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar e o vídeo de hoje é um vídeo muito bacana, muito especial e eu considero que é um vídeo muito importante porque eu vou dar algumas atualizações aqui da próxima temporada para vocês, tudo que está rolando também por trás das câmeras e sobre uma notícia que assim, né, deixou todo mundo em dúvida e agora por onde nós vamos conseguir assistir Outlander aqui no Brasil. Mas antes, gente, eu trouxe uma novidade muito bacana para vocês que eu estou muito feliz em trazer esse presente aqui para vocês, né? Ultimamente eu tenho feito alguns sorteios para vocês e o sorteio de hoje é muito especial, muito mais que especial, porque é um sorteio junto com a Patrícia Madeira, vocês já ouviram esse nome aqui no meu canal, é a escritora do livro Prisioneira do Tempo. Lembra que eu já indiquei esse livro para vocês? Pois então, gente, esse livro é tão maravilhoso. Eu estou aqui, gente, olha, com o meu exemplar lindo e maravilhoso em mãos. Olha como que ele é bonito, gente. E vai chegar aí para uma de vocês aí na casa de vocês. Olha que incrível. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês participem e vamos lá às as regras. Quais são as regras para vocês participarem desse sorteio? Bom, o livro será sorteado no dia 25 desse mês de setembro lá no meu Instagram, às 7 horas da noite. Geralmente eu sempre faço sorteios no mesmo dia da semana e no mesmo horário para ficar fácil para todo mundo ir lá nos meus stories acompanhar, tá? Para participar desse sorteio é muito fácil. Você precisa deixar um comentário nesse vídeo, né, um comentário a respeito desse vídeo de hoje. E esse comentário precisa conter a hashtag Somos Todos Viajantes, que é a hashtag de sorteios aqui do canal, é a hashtag oficial aqui do canal. Mas dessa vez é um pouquinho diferente, porque vocês precisam ir lá no meu Instagram e no Instagram da Patrícia e seguir tanto a mim quanto a ela. Vocês precisam nos seguir no Instagram também para participar desse sorteio. Se você não tiver Instagram, cria uma conta, é muito fácil, rapidinho, vale super a pena, porque você pode receber este livro maravilhoso aí na sua casa. Então você vai lá, cria sua conta no Instagram, muito rápido, muito fácil. Segue a gente, os links para os perfis estão aqui no box de descrição, tanto a mim quanto a Patrícia. E aí nesse comentário que você vai fazer nesse vídeo aqui do canal, você precisa colocar o teu arroba do Instagram. Um exemplo, meu arroba do Instagram é arroba by Tami. Então eu vou deixar um comentário válido, vou colocar a hashtag Somos Todos Viajantes e vou colocar meu arroba no Instagram, arroba by Tami. Por quê? Quando a gente fizer esse sorteio, nós vamos verificar se a pessoa que foi sorteada está cumprindo todas as regrinhas certinho, tudo bonitinho, né? Se está seguindo a gente no Instagram, se comentou a hashtag Somos Todos Viajantes, para que esse livro seja enviado para a sua casa, para a casa da ganhadora. Você precisa ser residente aqui do Brasil, você precisa morar aqui no Brasil para poder participar desse sorteio. E é isso, gente. Segue a gente lá no Instagram, compartilha com as suas amigas também, que está rolando esse sorteio, para elas participarem e concorrerem a esse exemplar maravilhoso, tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês participem, que vocês gostem e muito boa sorte a todos que forem participar desse sorteio. E esse sorteio, gente, é um sorteio muito incrível, porque quem gosta de Outlander, com certeza vai gostar muito desse livro. E depois de Outlander, a mais apaixonante viagem no tempo, né? Nós temos uma Viajante do Tempo, tem um enredo, assim, muito gostoso, um romance épico, daqueles arrebatadores, tipo Clary Jamie mesmo, sabe? Tem muitas aventuras. Então, para quem gosta de Outlander, é realmente um livro incrível. Vocês vão gostar demais, vocês vão se identificar, então vai por mim. Quer comprar o teu livro? Não quer esperar o sorteio? Também tem um link aqui no box de descrição, tá? Esse livro se passa aqui no Brasil, tá? 1813, é a história do Brasil, né? Da corte portuguesa aqui no Brasil, ele se passa no Brasil, então é um pouco da nossa história. Então, além da gente estar envolvida em um romance épico maravilhoso, estaremos também aprendendo sobre nós, sobre a nossa história. Então, é demais. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Participem muito. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje, né? A Lauren Lyle disse em uma entrevista ao Radio Times que essa sexta temporada será uma das mais sombrias, principalmente para o seu personagem e para o seu marido, Fergus, né? Quem acompanha os vídeos aqui do canal, quem leu os livros, sabe que está por vir para a família deles, né? Eu acredito que essa menção dela, essa declaração dela, seja por conta disso, sobre o filhinho deles que vai nascer com o nanismo, né? O Harry. Bom, ela conta para nós que essa vai ser uma temporada muito desafiadora para a sua personagem e realmente profunda e sombria. Marcele e Fergus sempre foram um casal divertido, romântico, como aqueles que fazem as pessoas rirem e estão realmente apaixonados um pelo outro e têm todos esses filhos. Na sexta temporada, tudo ficará mais profundo e sombrio. Eles serão mais testados do que nunca, disse a Lauren Lyle. É o momento mais tumultuado do seu relacionamento. Nessa temporada, você verá a Marcele tendo que se impor e ela está apoiando a sua família e lidando com suas próprias necessidades. Eu já falei isso para vocês e eu volto a repetir que eu estou louca para ver a Marcele lidando com essas dificuldades, né? Que vão aparecer no caminho deles, porque ela nos mostrou uma força muito grande nessa quinta temporada, né? Ela nos mostrou ser uma mulher muito forte, né? Eu acho que ela tem muito da Claire, né? Ela aprendeu muito isso com a Claire, ela está se inspirando, né? Eu vejo muito a Claire nas atitudes da Marcele e eu acho que essa convivência mesmo, ela está aprendendo muito com a Claire. Então, eu estou muito ansiosa para vê-la, né? Com essa força nessa temporada, nessa sexta temporada. Imagino a leoa maravilhosa que ela vai se tornar... Eu sabia que seriam cenas fortes, que eles vão trazer cenas fortes, porque eles sempre trazem, né? Porque eles sempre trazem esses temas mais fortes para abordarem, né? Para discutir mesmo conosco, mas essa declaração dela de que será uma temporada profunda e sombria me deixou assim, oi? Bem coisa forte aí pela frente. E em uma entrevista ao site Hollywood Reporter, o Ron Moore, que é o produtor executivo da série, ele disse que há conversas em andamento sobre a sétima temporada e também sobre possíveis spin-offs. Olha que bacana, gente! A gente sempre se perguntou se teria essa possibilidade de spin-offs de Outlander, já que tem vários livros que a DG já escreveu sobre a vida do Lorde John, né? Tem livros em paralelo com as séries sobre a vida do Lorde John. Tem um também que, se eu não me engano, se chama Virgins, ou algo do tipo que fala sobre o Ian e sobre o Jamie em Paris, né? Então, assim, são muitos livros em paralelo com as histórias de Outlander. O material eles têm. E o Ron disse aqui pra nós que essa é uma conversa que faz parte ali da conversa deles por trás das câmeras. Então, ó, pode ser que venha pra nós um spin-off em breve. Eu torço muito pra que sim, né? Porque é uma maneira da gente continuar inserido nesse universo de Outlander com uma história nova. Acho que em breve teremos boas notícias nessas duas frentes. Estou otimista. Concordo que deveria ter acontecido antes, mas tudo acontece no teu tempo. E acho que essas coisas vão provavelmente acontecer. E com sorte, poderemos falar mais sobre isso em breve. Então, vamos aguardar mais notícias em breve. Esperamos que muito em breve mesmo, né? E o Robert, em uma entrevista ao site da Elle, falou sobre a gravidez da Katrina. Ele foi perguntado sobre as filmagens, né? Se a gravidez da Katrina abalou, atrapalhou as filmagens de algum modo. Então, tá aí, gente. A Katrina mesmo ainda não deu uma posição, né? Se ela esteve grávida ou se foi uma adoção. Ela mesma não se posicionou quanto a isso. Mas o Ronald foi perguntado sobre a gravidez da Katrina. E ele não disse que ela não esteve grávida, né? Então, tá aí. Será essa uma confirmação de que ela realmente esteve grávida? Eu não sei escrever cenas amigáveis para a Covid. Não uma cena de Outlander, certamente. Pois vamos ter pessoas próximas umas das outras. Você fala, fica perto das pessoas. E é aí que se transfere o Covid. Disse o Robert. Ele completa que eles tiveram que mexer sim nas cenas. Inclusive, a sua produção trabalhou assim, ó, brilhantemente para que isso acontecesse. E ele também é questionado sobre se haverá alguma cena de romance entre Claire e Jamie. Uma cena de sexo entre Claire e Jamie. Porque se a Katrina esteve realmente grávida, não tem como esconder a barriga nessas cenas, né? Mas isso ele já não respondeu, gente. Ele já deixou no ar. Então, nós vamos precisar assistir a próxima temporada mesmo. Para ver se vai dar para perceber alguma coisa ali ou não. Caso ela realmente estivesse grávida. E agora, sobre o assunto que eu queria conversar muito com vocês nesse vídeo, né? O assunto principal desse vídeo. E agora, Tami? Vocês têm me feito muito essa pergunta no meu Instagram. Porque eu fiz uns stories falando a respeito sobre a Star Hits, né? E vocês estão me perguntando muito lá no Instagram. E eu pensei, vou fazer um vídeo no YouTube. Porque assim fica gravado e todo mundo consegue assistir, né? E agora, Tami? Onde nós vamos conseguir assistir a temporada, a sexta temporada aqui no Brasil? Em simultâneo com os Estados Unidos, né? Para quem está por fora do assunto, né? A Fox Premium era a emissora que distribuía os episódios em simultâneo com os Estados Unidos. Exibidos aqui no Brasil. Os episódios de Outlander, né? Saía nos Estados Unidos no sábado e no domingo à noite saía aqui no Brasil pela Fox Premium. Nesse ano, a Fox Premium, ela deixou de ser Fox Premium e passou a ser Star, né? Todos os canais da Fox passaram a ser canais Star. O canal que reproduz Outlander, se eu não me engano, é o Star Premium 2. E aí, tem vários canais dessa mesma franquia, da Star, né? E os episódios continuavam a ser exibidos lá, normalmente, de todas as séries, gente. Eu estou falando de Outlander aqui, mas This Is Us, The Walking Dead, todas essas séries são da Star. E aí, o que aconteceu, gente? Aconteceu que eles anunciaram o lançamento do streaming deles, né? Várias emissoras estão lançando os seus próprios serviços de streaming, deixando a gente cada vez mais pobre, né? Porque a gente tem que ficar assinando um monte de streaming diferente. Pensa, gente, pra gente que cria conteúdo de séries e filmes pra internet, é um tanto de streaming que a gente tem que assinar que vocês não têm ideia. É TV a cabo, é streaming Netflix, HBO Max, Prime Video e agora tem Star também. É muito, gente, é muito streaming que a gente tem que assinar se a gente quiser ficar por dentro dos lançamentos, né? E agora tem mais essa, gente. Eles não vão exibir mais simultaneamente os episódios das suas séries principais. Se você tem TV a cabo aí na sua casa e quiser assistir os episódios de Atlanta em simultâneo com os Estados Unidos no dia seguinte, você não consegue mais. Pelo canal, não. Você precisa agora assinar o serviço de streaming deles pra ter acesso a esses conteúdos. Olha só, gente, tá aí, né? Tem como assistir ainda em simultâneo? Claro que tem. O canal, o streaming da Star, tá aí pra isso. Mas você vai precisar fazer a sua assinatura desse serviço também. Compensa fazer? Não sei. Quem vai me dizer se compensa é você, né? Às vezes o que compensa pra mim não compensa pra você. Mas a mensalidade deles atualmente é de R$32,90. Os episódios vão continuar ainda na Netflix porque a Outlander ainda faz parte do catálogo da Netflix. Mas lá vocês sabem, né? Que demora cerca de um ano, um ano e meio pra que chegue aqui no Brasil, né? Eles não conseguem lançar os episódios em simultâneo. Então, se a temporada vai ser lançada em 2022 nos Estados Unidos e vai chegar no canal da Star em 2022 aqui no Brasil, na Netflix provavelmente vai chegar em 2023, no final de 2023. Então, vai demorar. Então, pra quem quer assistir, assim, né? De uma maneira mais rápida, juntinho com a gringa, vai ter que assinar, sim, o streaming da Star. O que é, gente, uma pena pra nós que temos que assinar vários streamings, né? Você também aí que gosta de acompanhar série, filme, imagino que você seja assinante de vários. Inclusive, deixa aqui nos comentários, né? Quais streamings vocês pagam aí na casa de vocês? Quais vocês pagam pra assistir? Eu pago praticamente quase todos, gente. Além de ter TV a cabo aqui em casa que tem vários canais fechados. Então, assim, né? Vocês imaginam que é um dinheirinho que é desembolsado. Mas, por enquanto, ainda tá valendo a pena porque eu tenho amado a interação de vocês aqui nos vídeos. Vocês estão participando e eu agradeço demais esse retorno positivo de vocês. Mas foi esse, gente, o vídeo de hoje. Foram essas as novidades. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da novidade, do sorteio do livro Prisioneira do Tempo. Participem, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse livro. É lindo, cheiroso, tudo de bom. Cheio de conteúdo, com uma história maravilhosa. Um romance épico, avassalador. Sério, esse livro vai prender vocês do começo ao fim. Participem, porque é um presentão. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Não se esqueçam, o sorteio é no dia 25, lá no meu Instagram, às 7 da noite. Sigam também o Instagram da Patrícia. Vocês vão amar o conteúdo dela. Ela posta muito conteúdo bacana sobre história. E, gente, ó, uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui pra vocês no início do livro. Mas eu já falei sobre esse livro, né? Inclusive, o link tá aqui no box de descrição. Foi esse vídeo de hoje, gente. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho